Rui Coimbra, mais uma vez para falarmos da Seleção Nacional de Futebol de Praia, na qual nos últimos dois estágios, o último no Algarve e o próximo também vai ser no Algarve, em Portimão, dizia eu que foste nomeado capitão de equipa. Porquê essa opção surgiu? Como e porquê? Explica-nos. Olá Paulo, tudo bem? Sim, desde a saída do Algarve, que era o capitão nos últimos anos e ele acabou a carreira em 2019, foram nomeados três capitães, era o Belchior, o Torres e eu, e a partir daí este era o núcleo dos capitães, cada vez que um deles ou os três fossem chamados à Seleção. Esse era o grupo de capitães, digamos assim. O que aconteceu nestes últimos dois estágios foi que nenhum desses dois jogadores esteve presente e assumi eu o papel de capitão principal, digamos assim. É um papel que naturalmente assumi por não estarem os dois capitães, os outros dois capitães, mas que nada impede deles nos próximos estágios depois de voltarem a ser chamados e aí voltarem a ter esse papel outra vez. Obviamente que isso implica mais responsabilidade. Como é que te sentes na pele de capitão de equipa da Seleção Nacional de Futebol de Praia? Sim, traz mais responsabilidade, mas ao fim e ao cabo esse papel já havia sido feito, porque dentro do grupo de capitães, nós costumamos falar e comunicar e tomar todas as decisões que pertencem aos capitães de tomar, as decisões são sempre tomadas em conjunto e agora como primeiro capitão nestes últimos dois estágios não foge à regra, porque com a minha subida a capitão houve outros que estavam na sequência e passaram para a segunda e terceira capital e as decisões e tudo continuam a ser tomadas em conjunto. Quanto à opção de escolher um algarve para estagiar, naturalmente as condições climatéricas pesam e neste caso o Portimão é um bom destino para isso, mas penso que Quarteira também é um dos destinos preferidos da Seleção. Porquê? Sim, primeiro tu caes-te num ponto fundamental que é o clima. O clima neste momento no algarve, no nosso país, no algarve é o melhor clima que nós temos no país, no continente e daí a Seleção escolher os estágios no algarve, porque estamos a preparar o Mundial que vai ser em Fevereiro, no Dubai, um país onde está muito calor, onde faz muito calor e nós temos que, dentro das nossas possibilidades, treinar mais perto das condições que nós vamos apanhar em Fevereiro. e daí a escolha do algarve. Este estágio foi em Portimão, o próximo estágio também irá ser em Portimão, mas Quarteira também é sempre uma hipótese, aliás já houve vários estágios em Quarteira, Quarteira é sempre uma hipótese da Seleção Estagiar, porque além de Portimão, Quarteira somos muito bem acolhidos e as condições de logística, hotel, campo e tudo, são perfeitas para os estágios que o treinador assim pretende. Que aspirações é que a Seleção tem para o Mundial de Futebol que estão a preparar? É vencer, certamente, o melhor solitário possível, penso eu. Sim, as expectativas são altas e nós queremos fazer o que já fizemos anteriormente. Portugal, enquanto um Mundial, desde que o Mundial foi organizado pela FIFA, que creio que começou em 2005, Portugal já foi duas vezes campeão do mundo, em 2015 e 2019, o último Mundial não discorreu tão bem como nós esperávamos e agora, neste próximo Mundial, queremos, sem dúvida, voltar ao ouro. Esse é o nosso grande objetivo, mas sabemos que vai ser muito complicado, há muitas seleções com muita qualidade e a preparar-se cada vez mais e melhor e temos que pensar também, se calhar, jogo a jogo, mas com o objetivo, sim, de conseguir novamente o ouro. Obviamente que, por aquilo que depreendo da evolução, a competitividade no Mundial de Futebol de Praia e nas diversas competições que vão acontecendo por esse mundo fora, cada vez é maior. Não chega àquilo que é o futebol normal, mas está a caminhar para lá, ou não? Não, acho que ainda não se pode, ainda não podemos comparar o futebol para aí ao futebol 11, está em fase de crescimento, sim, mas há muita coisa ainda que... A distância ainda é muito grande para o futebol 11, mesmo para o futsal. São modalidades diferentes, nós sabemos todos que o futebol 11 é o desporto rei, em Portugal e na maior parte dos países no mundo, e nós não nos podemos comparar, nós temos que fazer o nosso caminho, temos que ir crescendo enquanto modalidade, enquanto espetáculo para o público e, quem sabe, um dia chegar lá perto, mas duvido que vamos estar ao mesmo nível do futebol 11, porque é praticamente inalcançável. Quanto àquilo que a imprensa faz relativamente ao futebol de praia, lembro-me de já termos falado sobre isto, a imprensa não dava muita importância ao futebol de praia, hoje já vai sendo mais projetado, ou não? Sim, cada vez mais a imprensa vai dando mais destaque ao futebol de praia, isso também depende das competições onde estamos inseridos, também depende dos resultados que, neste caso, a seleção consiga, eu penso que quanto mais resultados, quanto mais e melhores resultados a seleção conseguir, mais destaque terá na imprensa. Esse é um caminho também que não é céu da imprensa, que faz parte de tudo o que é organização e o investimento na modalidade, nós, por exemplo, agora muito recentemente temos o exemplo do feminino, que nos últimos anos do futebol feminino, que cresceu de uma maneira incrível, tiveram visibilidade, tiveram apostas da federação, apostas dos clubes, apostas dos patrocinadores, e isso faz com que a visibilidade e a modalidade cresçam, e é esse o caminho que nós queremos para o futebol de praia, sem dúvida. Obviamente que os patrocinadores também estão mais perto e há mais apetência para patrocinar o futebol de praia. Sim, os patrocinadores estão onde há visibilidade. O que os patrocinadores querem é a visibilidade. Se o futebol de praia continuar e cada vez que crescer mais vão aparecer mais patrocinadores, não têm dúvidas, porque o grande objetivo dos patrocinadores é conseguirem vender a sua marca e conseguirem chegar ao maior número de alvos possível. E com o crescimento da modalidade, sai a modalidade a ganhar, sai um dos patrocinadores a ganhar, e toda a gente tem a ganhar com isso. Inclusive é o país também sairá a ganhar com uma maior projeção da modalidade, e com os títulos que neste caso já são dois, se conseguir o terceiro, melhor ainda, não é? Sim, sem dúvida. Nós somos um país que tem uma grande tradição no futebol de praia. Já tivemos três jogadores diferentes melhores do mundo. O Magic, creio que foi cinco vezes melhor do mundo. Já tivemos o melhor guarda-redes do mundo também. Somos um país com uma tradição incrível no futebol de praia. Se calhar tirando o Brasil, somos o país com mais tradição. Somos a seleção com mais títulos europeus. Temos dois títulos mundiais enquanto Mundial FIFA. Temos mais um, e ainda não era Mundial FIFA, mas os resultados falam por si. Nós somos uma equipa de topo. Há longos e longos anos que nos mantemos no topo do futebol de praia. E é esse o nosso grande objetivo também. Tchau, tchau. Obrigado.